Renaldo Ciondo Se quer machucar, machuca, mas depois facilita Desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô, dono do bar Puxa uma moda que hoje eu vou embriagar Desse mais uma cerveja, hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Alô, dono do bar Puxa uma moda que não vestimos que embriagar Desse mais uma cerveja, hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Galerinha de São Paulo Ao vivo com os cheiros Se quer machucar, machuca, mas depois facilita Desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô, dono do bar Puxa uma moda Renaldo Ciondo Desse mais uma cerveja, hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Alô, dono do bar Puxa uma moda que hoje eu vou embriagar Desse mais uma cerveja, hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Alô, dono do bar 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 Chama o meu maestro Vem! Reinaldo Estilos É muito mais paixão Ao vivo Assim, ó Você de lá e eu de cá Olhando mesmo o céu Que distância cruel Assisto o tempo passar Tento me dispersar Olhando o celular Metade do meu coração Só quer se ver de novo E a outra só pensa em você Não tem nenhum espaço Pra eu amar alguém de novo E em mim só existe você E nessas horas Meu sorriso é passageiro É aí que eu percebo A falta que me faz você E nessas horas Eu nem ligo pra dinheiro Pra eu me sentir inteiro Só preciso de você Só preciso de você De você Um abraço aos nossos parceiros Igor Carlos CD e divulgações Mil CD Arte Cris E Igor CD Assim, ó Assisto o tempo passar Tento me dispersar Olhando o celular Assim, ó Metade do meu coração Só quer se ver de novo E a outra só pensa em você Não tem nenhum espaço Pra eu amar alguém de novo E em mim só existe você E nessas horas E nessas horas Meu sorriso é passageiro É aí que eu percebo A falta que me faz você E nessas horas Eu nem ligo pra dinheiro Pra eu me sentir inteiro Só preciso de você E nessas horas Meu sorriso é passageiro É aí que eu percebo A falta que me faz você E nessas horas Eu nem ligo pra dinheiro Pra eu me sentir inteiro Só preciso de você De você Nas teclas Ele e o meu maestro Matheus Estilos Oh, musicão Tem mais uma? Alô, Sofia Estilos Chega pra cá Deixa comigo Que tal a gente Para de brigar Para de insegurança De ficar mexendo No meu celular Que tal Para se incomodar Quando olho pro lado Ficar de cara feia Discutindo quando Entro no carro Para de ciúmes Para de ciúmes Não tem nada a ver Eu amo só você Não dá pra esconder Tá na cara Todo mundo vê O meu coração O meu coração É céu de mais ninguém Você me faz tão bem Tão bem Eu não te largo Eu não te largo Não te troco Não te empresto Você entrou na minha vida Pra dar certo Eu quero apenas o melhor Pra gente Ficar comigo Tipo assim Pra sempre Um abraço A todos que curtem A todos que curtem Reinaldo Chips Vem comigo Não tem nada a ver Eu amo só você Não dá pra esconder Tá na cara Todo mundo vê O meu coração É céu de mais ninguém Você me faz tão bem Você me faz tão bem Tão bem Eu não te largo Não te troco Não te empresto Você entrou na minha vida Pra dar certo Eu quero apenas o melhor Pra gente Ficar comigo Tipo assim Pra sempre Eu não te largo Não te troco Não te empresto Você entrou na minha vida Pra dar certo Eu quero apenas o melhor Pra gente Ficar comigo Tipo assim Pra sempre Pessoal de Bucambo Freipal E Aracaju Aquele abraço Começou tá valendo Eu já troquei o chip Do meu celular Mandei na bebida Mudei meu estado De ver se é pra gente ficar Repertório do carro Também tem as que se gostar De cantar Se eu era o que você Também manda por nós Se é pra gente ficar Se é pra gente ficar Vou ficar com você E abrir mão de tudo Segurando a minha mão Vou mostrar pro mundo Que a gente tá junto Não é só o que o beijo é certo Não é só o que a perna arrepia É porque a gente se completa E o cara lá em cima sabia Nunca foi sorte Ou a casa a gente se encontrar Já achei tudo em você Não preciso mais procurar Não é só o que o beijo é certo Não é só o que a perna arrepia Não é só o que a perna arrepia É porque a gente se completa E o cara lá em cima sabia Nunca foi sorte ou a casa a gente se encontrar Já achei tudo em você Não preciso mais procurar Renaldo Estilos É pra arrasar os coração É pra arrasar os coração E apaixonados Se é pra gente ficar Vou ficar com você E abrir mão de tudo Segurando a minha mão Vou mostrar pro mundo Que a gente tá junto Não é só o que o beijo é certo Não é só o que a perna arrepia É porque a gente se completa E o cara lá em cima sabia Nunca foi sorte ou a casa a gente se encontrar Já achei tudo em você Não preciso mais procurar Não é só o que o beijo é certo Não é só o que a perna arrepia É porque a gente se completa E o cara lá em cima sabia Nunca foi sorte ou a casa a gente se encontrar Já achei tudo em você Não preciso mais procurar Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Que Deus pintou e jogou fora o pincel Me desculpe, vim aqui desse jeito Me perdoa os trajes de maloqueiro De camisa larga e boné pra trás Bem na hora da novela Que a senhora gosta Mas faz três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala É que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar Levar um não pra casa Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Que Deus pintou e jogou fora o pincel Me desculpe, vim aqui desse jeito Me perdoa os trajes de maloqueiro De camisa larga e boné pra trás Bem na hora da novela Que a senhora gosta Mas faz três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala É que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar Levar um não pra casa Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Que Deus pintou e jogou fora o pincel Vamos se apaixonar ao vivo com o Renaldo Estilos Matheus Estilos está gravando tudo Renaldo Estilos Ao vivo pra curtir Com seu batom Eu escrevi uma mensagem no banheiro Esse boado que eu te traio é verdadeiro Está lá escrito toda a minha confissão Perco a atenção Eu escrevi cada detalhe com quem te trair Só lá no fim Você vai saber com quem eu me envolvi Eu sou louco pirado no sorriso dela Estou largando tudo pra ficar com ela Você não está sonhando e não é pesadelo Vai não chora agora ler o texto inteiro Ela tem sua boca, ela tem seu olhar Se eu te conheço bem agora você vai me xingar Seu vestido exclusivo ela tem o do mesmo Amor eu te trair com a moça do espelho Porque só te trocaria se fosse por você mesmo Com seu batom Eu escrevi uma mensagem no banheiro Esse boado que eu te traio é verdadeiro Está lá escrito toda a minha confissão Perco a atenção Eu escrevi cada detalhe com quem te trair Só lá no fim Você vai saber com quem eu me envolvi Eu sou louco pirado no sorriso dela Estou largando tudo pra ficar com ela Você não está sonhando e não é pesadelo Vai não chora agora ler o texto inteiro Ela tem sua boca, ela tem seu olhar Se eu te conheço bem agora você vai me xingar Seu vestido exclusivo ela tem o do mesmo Amor eu te trair com a moça do espelho Porque só te trocaria se fosse por você mesmo Sua boba Porque só te trocaria se fosse por você mesmo Nossa briga foi feia Tá tudo terminado Tá tudo terminado Por isso eu quero beber Essa moda tocando me acabo na pinga Não tá fácil ficar sem você Minha menina Minha menina Tô procurando por sua conveniência Tô procurando por sua conveniência Tô precisando beber com a emergência Tô remoendo o que ela me falou Dessa vez acabou, não acabou Tô procurando por sua conveniência Tô precisando beber com a emergência Não tá fácil ficar sem você Não tá fácil ficar sem você Minha menina E o telefone é 799-9899-6385 Vem comigo Acho que estou amando pela primeira vez Meu olhar tão vago Mas não sei o que que sei Sentei algo muito lindo Mexeu comigo Sentei algo muito lindo Amigos e baladas Tudo isso deixei Pra sair de casa Sem você não mais sei Sentei algo muito lindo Mexeu comigo Sentei algo muito lindo Se é amor Não sei Mas me levou ao paraíso Vem cá me amar Vou te deixar Fazer amor E se isso tudo vai durar Eu não sei Olá galera de São Paulo Rony Romério Aquele beijo Vem assim ó Ao fim Por toda a minha vida Por você procurei Eu nunca te perdi Mas hoje eu te encontrei Sentei algo muito lindo Mexeu comigo Sentei algo muito lindo O vento que te trouxe Eu ainda não sei Mas morava nos sonhos Que um dia sonhei Sentei algo muito lindo Mexeu comigo Sentei algo muito lindo Se é amor Se é amor Não sei Mas arrancou meu sorriso É amor Não sei Mas me levou ao paraíso Vem cá me amar Vou te deixar Fazer amor E se isso tudo vai durar Eu não sei Não sei Se vai durar Eu não sei Se vai durar Eu não sei Canta comigo aí Assim vem Oh maçã Assim ó Quem sabe canta comigo Assim vem Vem, vem, vem E o mundo gira E o mundo gira E você rodou 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 Chama Amém Sou fã das voltas Que o mundo dá E não adianta Por mais que o tempo Passa O mundo gira Dá com saudade Vai continuar Desapega Inventa pra outro As suas mentiras Amar o teu sorriso Hoje prefiro o meu De tanto apanhar O coração aprendeu De se afastar De quem não me queria Por perto Mas já que perguntou Quer saber Como estou Estou mil vezes Melhor do que você Deixou E o mundo Girou 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 E você rodou 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 E o mundo Girou 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 E você Rodou 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 Sou fã das voltas que o mundo dá E não adianta, por mais que o tempo passe o mundo gira Tá com saudade e vai continuar Desapega, inventa pra outro as suas mentiras Amar o teu sorriso hoje prefiro o meu De tanto apanhar meu coração aprendeu De se afastar de quem não me queria por perto Mas já que perguntou É saber como estou Tô mil vezes melhor do que você deixou E o mundo girou, 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 girou E você rodou, 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 rodou E o mundo girou, 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 girou Quero viva E você rodou, rodou Oh, galerinha massa De carinho, aquele abraço E ela tentou usar uma roupa parecida Já tentou, o mesmo corte de cabelo tentou Vou te contar onde ela errou E ela errou E quando o peço não me arrepiou Quando o abraço dela não encaixou E o erro dela é não ser você E ela quase ficou entre você e eu Mas eu disse quase Só quase, só quase Entendeu E pra explicar A distância do quase É tipo de volta daqui até Marte Vem assim ó Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha e outra dele Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha e outra dele Vem! Oh! Boaça boa! Dançar juntinho, hein? Arrochando com os cheiros E ela quase ficou entre você e eu Mas eu disse quase Só quase Entendeu E pra explicar A distância do quase É tipo de volta daqui até Marte Quero viver assim ó Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha e outra dele Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha e outra dele Rinaldo Estilos É muito mais paixão Uh! Bem! Bem! Sobrarão As marcas da briga da separação Ficarão Os cacos de vidro e as flores no chão Se eu tivesse abaixado a voz Talvez hoje seríamos nós Um mês e quatro dias tentando Ela nada de mim atender Outras bocas foi desenganado Coração quase parou de tanto sofrer Meu refúgio foi mesa de bar Pra tentar te esquecer Sentado Numa cadeira de aço Emperrujado e bebendo Cada copo americano Enganava o meu sofrimento Achei que tivesse esquecido A danada naquela hora Até ver o seu nome escrito Na lata de Coca-Cola Iai, iai, iai Ai, iai, iai Vê uma saudade dela agora Ai, iai, iai Ai, iai, iai Caçom, jogue essa lata fora Boteco do Pelouco Em Macamera Água seca, meu amigo Tatu Vem assim, ó Um mês e quatro dias tentando Ela nada de mim atender Outras bocas foi desenganado Coração quase parou de tanto sofrer Meu refúgio foi mesa de bar Pra tentar te esquecer Assim, ó Sentado Em uma cadeira de aço Emperrujado e bebendo Cada copo americano Enganava o meu sofrimento Achei que tivesse esquecido A danada naquela hora Até ver o seu nome escrito Na lata de Coca-Cola Iai, iai, iai Ai, iai, iai Vê uma saudade dela agora Iai, iai, iai Iai, iai, iai Gaçom, joga essa lata fora Bota mais ovo, velho Hoje eu tô que tô Alô, Jenison Alô, popó Renaldo Estilos É muito mais paixão Ao vivo com o Renaldo Estilos Assim, ó E aí você escolhe a melhor roupa Aí você arruma o seu cabelo E sai com aquela sua amiga louca E diz que o bom da vida é ser solteiro Me diz se adiantou alguma coisa Procurar alívio passageiro Beijaram as quatro, cinco bocas Com beijos que não tem gosto de beijos Aí lembrou de mim, não teve jeito Aí lembrou de mim, não teve jeito Beijou a boca errada Lembrou da boca certa Entrou numa gelada Lembrou da minha coberta Sabe esse alguém perfeito Que você tanto espera Eu era Aí você se lembra Que a gente se completa E vai voltar pra mim Se for um pouco esperta Porque esse alguém perfeito Que você tanto espera Eu era Eu era E aí você escolhe a melhor roupa Aí você arruma o seu cabelo E sai com aquela sua amiga louca E diz que o bom da vida é ser solteiro Me diz se adiantou alguma coisa Procurar alívio passageiro Beijaram as quatro, cinco bocas Com beijos que não tem gosto de beijos Aí lembrou de mim, não teve jeito Aí lembrou de mim, não teve jeito Beijou a boca errada Lembrou da boca certa Entrou numa gelada Lembrou da minha coberta Sabe esse alguém perfeito Que você tanto espera Eu era Eu era Aí você se lembra Que a gente se completa E vai voltar pra mim Se for um pouco esperta Porque esse alguém perfeito Que você tanto espera Eu era Eu era Na guitarra ele Eric Ô música Reinaldo Estilos É muito mais paixão Ao fim Assim Alô Eu tô ligando só pra te dizer Que eu tô dando queijo de você Tô na delegacia E o polícia disse Que seu caso não tem solução Roubar o coração É caso sério Sua sentença é viver na mesma Só que eu Já que nós dois estamos sendo acusados De ato interior Eu deixo esse cara Cê larga essa mulher Que a gente vai viver a vida Como Deus quiser Sem dar satisfação Da nossa relação Condenados a viver Compartilhando o prazer A cela da nossa paixão Ô 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 Você é amor, nós somos bagunçados e é fim desse pecado É bondido esse meu coração, eterno prisioneiro da paixão Vem, ao vivo com este, um abraço aos nossos parceiros Arte Cris, Igor CD, Nilcd, Ivo Carlos CD Alô, eu tô ligando só pra te dizer que eu tô dando quente de você Tô na delegacia e o polícia disse que seu caso não tem solução Para o coração, é caso sério, sua sentença é viver na mesma cela que eu Já que nós dois estamos sendo acusados de adultério Eu deixo esse cara, sei lá, essa mulher E a gente vai viver a vida como Deus quiser Sim, da satisfação da nossa relação Condenados a viver Compartilhando o prazer Na cela da nossa paixão Oh, não quero advogado, quero um regime fechado como seu amor Oh, nós somos bagunçados e é fim desse pecado Oh, não quero advogado, quero um regime fechado como seu amor Oh, nós somos bagunçados e é fim desse pecado É bondido esse meu coração, eterno prisioneiro da paixão Esse é o Reinaldo Estilos ao vivo Vem mais um Música Música Música